Hoje nós começamos a exibir uma série que aborda diferentes aspectos do câncer, uma doença silenciosa que atinge milhares de pessoas do Brasil anualmente. Nesta primeira matéria, você vai entender o que é o câncer, saber mais sobre alguns tipos e como ter uma vida mais saudável pode ajudar a evitar a doença. Acompanhe. O lenço estampado na cabeça esconde um dos reflexos da doença, mas o olhar e o semblante de Tânia revelam tudo. São dez anos de luta contra o câncer, uma batalha pela vida que recomeça todos os dias. No começo não foi fácil. A gente acaba descobrindo, a gente acaba, fica... É uma novidade, uma coisa que antigamente você sabe, ela tinha câncer, então para todos não tinha mais jeito. E no começo foi difícil, mas depois eu acho que eu tomei uma decisão muito importante na minha vida, que era trazer as pessoas que me amam perto de mim para me ajudar. Enfrentar o tratamento do câncer parece algo desafiador. E o que mais assusta é saber que esta realidade pode estar tão perto de nós. No Brasil a estimativa é de 500 mil novos casos da doença por ano. Só no país o câncer mata quase 12 mil pessoas por mês. E embora se fale tanto sobre o assunto, pouca gente sabe por que as pessoas ficam doentes. O corpo humano possui trilhões de células. O câncer aparece quando há uma multiplicação desordenada dessas partículas. Elas se unem e formam uma massa chamada tumor. Em alguns casos, as células cancerígenas viajam pela corrente sanguínea, podendo chegar em várias partes do organismo. Esse processo é chamado metástase. Pesquisas revelam que 10% dos casos de câncer são hereditários. Os outros 90%, resultado de alterações genéticas que ainda são um mistério para a medicina. O que os médicos já sabem é que alguns fatores favorecem o surgimento da doença. Cada tumor, especificamente, vai ter um fator de risco muito claramente. Um bom exemplo, o câncer de pulmão. 80% dos casos de câncer de pulmão é em decorrência do cigarro. Câncer de cabeça e pescoço. 90% deles é cigarro e bebida. Bebida alcoólica. Câncer de intestino, cujo fator de risco mais importante é dieta com alto teor de gordura animal, baixo teor de fibra, ou seja, grande quantidade de carne vermelha e baixa quantidade de legumes e verduras. Uma vida saudável, segundo os especialistas, pode ajudar a prevenir várias doenças, inclusive o câncer. Mas não é só isso. É importante que as pessoas se conscientizem que é necessário consultar o médico e realizar exames periódicos que facilitam o diagnóstico da doença. Homens com mais de 40 anos devem fazer anualmente o exame de próstata. Já as mulheres, a partir da mesma idade, não podem esquecer da mamografia. Em Rio Preto, o ICA, Instituto do Câncer, faz o acompanhamento médico de pacientes com a doença. O diretor enfatiza a importância valiosa do diagnóstico precoce. Eu diria para você que é a coisa mais importante de tudo que a gente for conversar. Os quimioterápicos são importantes, que são as medicações utilizadas. A radioterapia é fundamental, porém o diagnóstico precoce, em qualquer tipo de câncer, em qualquer um, ele é o mais importante. Eu tive um caso na família, mas, quer dizer, aconteceu e foi meio chocante para a gente, então por isso que eu acho que a gente tem que se adaptar a fazer esse exame direto. Amanhã, na segunda reportagem da série, você vai conhecer o Hospital do Câncer de Barretos.